Da praia espécie a muitos momentos Aproveita a vida pra moda e removimento Que se não somos verdadeiros Mesmo depois de nós inteiros Moram muitos pra ouvir o meu senti Se não persistir Mostra-me o nosso Solidário que tem barreira pra rap E a mal se freio pra Deus Perdão perdão Alcança na mim Espírito alto no meu Tengo e fé na luta Por isso hoje me inspiro em Deus Escrevo na papel Fazer-lhe instrumentado O prazer que és De um gangster Moro um profeta Fala de costume Todos acabam Que se taque na minha som Realidade Maite maite na minha som Atenha coração Realização das páginas na som Agora só se tu sabe não finge Que tiga espera por isso aqui Pois das Qualquer momento Ya Que ela é a disablar Da prova ou bem Realização das páginas na som Eu sou do No canto Estão olhações para Realização Motivação pra concluir ação Vista que eu tenho trazido a realização Ralo e eu tenho trazido vários Vários coisas bons Encaixa mas não desce Carta e livre na bocara Carta pra bom Você vive por um dia Vai conseguir Realiza a realização Prodica Nossa concluir ação Carta pra amanhã É impossível que eu tenho nada pra mim Quanto no script Hoje é mal Eu continuo até super Mas no dia Eu posso chance de me jora Eu imagino qualidade Eu não jora Eu não tenho valor Face GWM GWM Tchau 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 Tchau